O mundo girou um dia, eu era executivo dela, ela era gerente abaixo de mim, ela ficou com estola, né? O mundo dá uma girada às vezes. Às vezes não, você tá sempre girando, depende da posição que você tá. E ali eu virei instrutor. Aconteceu um negócio muito massa. Eu ganhei duas turmas de treinamento, aí comecei a treinar. O que aconteceu? O capacity da companhia tava com mais gente dimensionada pra trabalhar do que precisava. Aí eles descobriram que tinha que demitir duas equipes. Foi ali que eu fiquei apaixonado de gente. Eu, né? Acabei passando, fui o único que passei nessa prova. E aí eu tô lá apaixonado, né? A aula é bom demais, acabei de ser promovido, aquela coisa. E aí chegaram em mim no RH, vem cá, como você é um novato, a gente vai demitir as suas duas turmas. E eu lembro que se eu fosse um banana, eu iria falar assim, não, não vai demitir não. Ou quer dizer, ah, eu sou um novato, tudo bem, pode demitir. Aí eu pensei, mano, eu acabei de ser contratado. Se demitir, eu vou ficar sem turma. Eles podem mandar eu voltar a ser atendente e falar que vai me pegar depois, né? Se tá demitindo os caras, pra que vai ter um instrutor a mais? Eu fiquei doidaço. Eu falei, não, eu tenho um desafio. Aí o cara chamava Cruz. O cara grandão, ele falou, qual que é o desafio? Aí eu falei, o desafio é o seguinte. Dá uma semana pra todas as turmas, tinha umas 30. Dá uma semana pra todas. Aplica uma prova. Os piores, você manda embora. Aí o Cruz, ah, você tá querendo... Não, eu tô te falando. Não vai sair ninguém da minha turma. Aí juntou os instrutores, os caras ficaram pistola. Porque todo mundo achava que tinha que demitir as duas do Pablo, que o Pablo era um instrutor novato. O que aconteceu? Ele topou, cara. E aí Obrigado.